Um evento parece celebrar a criatividade do povo pernambucano. É assim a Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a Fenearte, que acontece até domingo em Olinda, com cerca de 5 mil expositores. A repórter do Brasil de Fato, Lucila Bezerra, foi lá e traz os detalhes para a gente. Depois de mais de dois anos, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a Fenearte, está de volta ao Centro de Convenções, em Olinda. A última edição aconteceu em julho de 2019. Com o tema É Festa no Reino da Arte, a feira deste ano homenageia o Movimento Armorial, que foi uma manifestação artística e cultural que defendia uma arte erudita popular, idealizada pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassun. O evento também celebra o cinquentenário de sua obra A Pedra do Reino. O evento reúne cerca de 5 mil expositores do Brasil e de outros 21 países, mas com destaque para a produção pernambucana. 80% dos artistas são do Estado. Entre eles está a rendadeira Damiana Maria de Lima, que é de Orobó, um agréstio pernambucano. Seus produtos são feitos de uma renda frivolité, tradicionais do município. Eu aprendi essa arte com 13 anos de idade e até agora eu faço. Vou fazer 69, já é tempo, né? Logo na entrada está uma ala chamada Alameda dos Mestres, na qual estão 64 referências do artesanato popular do Estado. Damiana é uma delas. Assim, a gente ficou nessa ansiedade, né? Que vai ter feira, que não vai. Mas abriu essa oportunidade agora no mês de dezembro, que graças a Deus está passando essa epidemia, né? E vai passar, todo mundo vai estar curado, com as graças de Deus, com as vacinas. Para os visitantes, a feira atrai pela variedade de produtos e pelo contato com artesãos dos mais diferentes lugares. A gente nunca vem só para passear, né? A gente tem sempre uma expectativa de encontrar uma coisa que chama a atenção. Eu acho que todo esse contexto de artesanato, o bom nordestino gosta muito disso, né? E aí a gente, com essa pandemia, todo mundo trancado mais de ano dentro de casa, nada como voltar e rever tudo isso novamente, né? A feira acontece até este domingo, 19 de dezembro. O valor do ingresso está R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. O horário de funcionamento é das 10h às 22h aos finais de semana. Para mais informações, acesse o site www.feneart.pe.gov.br. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! Obrigado.